Muito obrigado por terem vindo. Fiquei muito satisfeito nesta exposição de ver tanta gente, tantos artistas, amigos, público e queria começar por fazer os agradecimentos devidos à exposição e ao projeto, a todo o projeto que está aqui na Fundação Carmoni Costa, em colaboração com a Fundação Carlos Kulbenkian, numa parceria que foi estabelecida entre as duas instituições e cumprimento do Palpins do Vale, curador da exposição Ana Átrio e Barroco, gostaria de agradecer o convite que me foi ingressado pela Fundação Carmoni Costa e pela Sra. Maria da Graça, Carmoni Costa, para fazer uma exposição que eu sonhei fazer, mas pensei que provavelmente não haveria a fazer, não haveria ocasião, espaço, contexto, lugar ou vontade. Isso deu lugar a uma transição entre a Ana Átrio, que eu conheci muitos anos, de início pela mão do Manuel Castro Caldas na Fundação Lusó-Americana, para a pessoa que fui conhecendo e para o artista que fui conhecendo e aprofundando o meu olhar, o meu entendimento sobre o seu trabalho. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. É uma oportunidade que eu penso que poderá, também com a exposição da Kulbenkian, dar o mote para que outras exposições sobre uma obra tão vasta possa vir a ser feitas. Gostaria de agradecer também aos participantes do catálogo que é hoje lançado pela Fundação, à Maria Filomena Molder, à professora Maria Filomena Molder, mas à Maria Filomena Molder, que eu me destino, ao Fernanda Guiar, pela sua participação no catálogo e também pelo arquivo Fernanda Guiar, que contribuiu bastante para algumas obras que estão aqui, digamos que menos conhecidas, algumas talvez não conhecidas. Aproveito neste aspecto para agradecer a todos os colecionadores que emprestaram obras, também algumas, menos visíveis ou já não vistas há muitos anos. Agradecer à Andréa Possas, que fez uns pequenos textos elucidativos que estão na exposição e que eu incorporei em algumas das obras que estão neste catálogo. Gostaria ainda de agradecer à equipa da Fundação, porque houve um trabalho muito aturado. Ao Luís Alves de Matos, de quem acabámos de ver o filme A Mão Inteligente e que se prontificou a produzir duas novas cópias para esta exposição. Não posso deixar de agradecer, e um agradecimento muito especial, ao Manuel Rosa, que por outros motivos não está aqui presente, mas que fez um trabalho importante e muito atento e, digamos que num prazo razoável, mas que resultou nesta compilação que tem, para além das obras que estão na exposição, tem também vistas da exposição que encerra hoje. Portanto, todo este espaço onde nós estamos vai dar lugar a outro artista, o que é ótimo, mas a memória desta exposição da Ana Atli, do território enagramático, esse território, de certa forma, que está aqui esplanado na forma como eu pensei a exposição e pensei com total independência, o que também agradeço, porque permitiu trazer áreas do trabalho da Ana Atli, que eu penso que seriam menos conhecidas. Não é apenas peças singulares, são partes do seu trabalho que eram menos vistas, ou não teriam sido vistas até hoje. Mas gostaria de ler aqui uma pequena passagem, porque eu pensei esta exposição a partir das Tizanas, e há uma das Tizanas que está na parede de entrada ao lado esquerdo da exposição, e pensei a exposição a partir das Tizanas pensando, olhando para as Tizanas e lendo, quem mais sabe falar sobre isso, e mais pode falar sobre essa parte da obra literária da Ana, também a obra de estudo académica. Ana Atli era uma artista muito prolífica, com uma área da ação, enquanto mulher que refletia sobre o seu tempo pensadora, enquanto artista, realmente multifacetada, como poderão ver no filme, eu não consegui acompanhar o filme, que conheço, aliás apareço lá no fundo, na Fundação João Americana, quando ela está a trabalhar com o tribunal Castro Caldas, quando estão a ver a obra. Há uma questão importante que é os estudos de cinema, que a Natalie também fez. Mas houve outras áreas de trabalho que a Ana foi desenvolvendo. O exemplo da ruptura do poema dentro da sua intervenção, a convite da Ernesto Sousa na Alternativa Zero, tudo isso são, digamos que faces de um poliedro, que de facto esta artista demonstrou, ao longo dos anos, que a sua obra, que ela dizia, e eu não vou citar muito, a não ser o que está escrito, mas de palavras suas, que a obra vai à frente, eu estou aqui a fazê-la, e a obra continua à frente, ela já cá não está a fazê-la, todos nós somos sujeitos. Contudo, eu gostaria de ler aqui, a partir da ideia destes anos, que foram publicadas pela primeira vez em 1969, e na apresentação da última edição, das 463, que seriam eventualmente 500, se ela tivesse conseguido concluir, e na computacapa da sua primeira edição, a Natalie refere o seguinte, 39 tizanas, aliás há um desenho que está na série do Mapas da Imaginação e da Memória, o último desenho que tem uma cobra e que tem lá dentro a inscrição, 39 tizanas, 39 tizanas é uma sequência da pesquisa das estruturas da narrativa, a minha pesquisa das estruturas da narrativa, é um dos aspectos da minha pesquisa da realidade, através das estruturas da narrativa, investigo a estrutura da linguagem, e as suas correspondentes estrutura lógica e psicológica, sou o produto de uma civilização e de uma cultura, e dou o meu contributo agindo sob a realidade que atinjo, sou um artífice que manipula e interroga a matéria com quem trabalha. Como eu escrevi no breve texto que está neste catálogo, para mim este é, digamos que, o enquadramento poético e conceptual da obra da Natalie. Esta exposição não tem um carácter antológico, nem é organizada cronologicamente, mas por aproximações do meu ponto de vista, que sou o curador, o responsável por isso, com colaborações que foram sugeridas e que eu aceitei e trabalhei, mas tentando dar a ver que o mesmo trabalho de escrita, essencialmente o trabalho da Ana Atrily, tem como raiz e matriz a escrita, mas essa escrita também é uma escrita que se desenha, e esse desenho é um desenho que se escreve e que se reescreve em textos e não textos, como temos aqui na série do escritor que está aqui por trás de nós. Está aqui a fazer-nos este pano de fundo. É interessante tentar perceber, ou pelo menos da forma como eu olhei para a obra da Ana, que não é apesar da sua raiz académica e dos seus estudos que foram vários, essencialmente o estudo do barroco que provocou, provocou no sentido que houve uma provocação também institucional, para que houvesse um trabalho feito em torno dessa área, que tem uma maior evidência na produção artística da Ana Atrily. Contudo, a Ana Atrily estudou também caligrafia, escrita oriental, escrita ocidental arcaica e foi simultaneamente poeta, não poetiza, não é assim, poeta. E desse ponto de vista, há uma série de obras, algumas pontualmente, que foram aparecendo até quase com carácter intermitente e outras com carácter único, como por exemplo, a obra, isto é uma experiência, que esteve publicada online no site da revista Interacto, uma revista online da Universidade Nova, que ainda hoje se mantém, com obras, também tem obras ruas e de outros autores, até contemporâneos, os mais recentes. E a Ana Atrily, a partir de uma obra que tinha desenhado e escrito em 1994, que está ali, vem mais tarde a desenvolver, numa relação com o público, e neste caso com um público com que ela não teria contacto, com o público que está do outro lado do computador, desenvolveu um texto escrito, a escrita desenho, que acionado por uma tecla seria transformando e desenvolvendo continuamente num outro poema anagramático, numa outra forma visual de escrita e desenho. Do mesmo modo, antes de entrarmos nas salas de exposição, aqui na Fundação, a obra, eu costumo dizer mais recente, mas é de facto a sua última obra, foi realizada por convite de Guimarães, capital da cultura, e foi realizada por um jornal de distribuição pública, portanto, e a obra está exposta de uma forma que qualquer um pode consultar, não são necessárias luvas, é quase como se estivesse, digamos que terá saído um pouco do âmbito de Guimarães na altura, mas é quase como se estivesse numa praça e alguém chegasse com o jornal e o distribuísse publicamente, entre os 24 artísticos escolhidos pela curadora Gabriela Vaz Pinheiro. Essa dimensão da relação da obra da Ana, com o público, direto ou indiretamente, como aconteceu na Alternativa Zero com a obra Poema Dentro, que não se conseguindo realizar de uma forma, por questões práticas de produção ou outras, e que veio a desaparecer com o incêndio da Galeria de Belém, da Galeria de Arte Moderna, bem como uma sua obra também da Bienal de Veneza, é interessante perceber que a Ana tinha essa relação também com o outro enquanto público, enquanto alguém que estava próximo da obra e muito menos próximo, por exemplo, dos desenhos da série das redes que aqui estão, elas estão compiladas no que será talvez a maior antologia do seu trabalho, como livro de autor, que são os mapas da imaginação e da memória, que podem ser consultados ainda hoje na sala que respeita, que está um exemplar também, para consultar como um livro. E também para se ver que muitas vezes as possibilidades de imprimir um livro de autor, à época um livro de artista, são absolutamente diferentes, da qualidade, do detalhe, não só do recorte, do contraste e do próprio assentamento da mão que se vê, muitas vezes quase como um vórtice em alguns dos desenhos que estão aqui do meu lado esquerdo, do vosso lado direito, numa escolha de obras que pertence ao livro da reinvenção da leitura, com exceção do último e do primeiro. E o primeiro é uma carta também, digamos que, carta de desenho, que é dirigida a Filomena Molder e Jorge Molder e que foi incorporado na exposição e que traz essa relação muito interessante e que não é a mesma coisa que um palimpo sexto, ou seja, não há uma irria escrita sobre algo que é um acabamento. Há uma escrita cumulativa que se vai transformando, seja em labirinto, seja em vórtice, seja, muitas vezes, num movimento quase automático da escrita, da forma como são construídas aquelas desenhos, como são construídas aquelas desenhos as redes. Se formos ver, se olharmos para o primeiro desenho, carta, carta de desenho que ali está, o movimento da mão virá a desenvolver-se numa grelha, mas que não há uma grelha traçada geometricamente, é uma grelha que é uma grelha feita a partir da escrita, que se vai reescrevendo com as cesuras, os rompimentos, as volumetrias e as sobreposições. Há dali dois casos em que são duas redes sobrepostas, só uma delas tem uma rede que é uma rede tripla. Mas temos também uma atenção muito forte, e isso é uma parte da obra da Ana que está, não só na coleção da Fundação Zambricana, da Fundação Gulbenkian e mesmo, creio que, de alguns particulares, entre os quais do arquivo do Fernando Aguiar, que é uma atitude e uma atenção ao momento político. Já a ruptura em si traz consigo uma performance ruptura que viram, que poderão ver agora, que já está outra vez a ser exibida na sala onde esteve um filme repleto de assistentes, mas que foi a possibilidade que houve de ver. A performance ruptura tem duas características muito fortes, que é a primeira ação do desenho, mas à ação violenta do corpo, que a própria terá transcrito isso, num texto ainda, um texto matriz, creio eu, que é o catálogo 92 da Fundação Carlos Gulbenkian, onde na sua autobiografia documental, a Ana Arte fala-se sobre vários dos projetos que terá realizado até essa altura, mas também do significado e da importância que tem, não só, como já falei, do livro escritor, não só dos mapas da imaginação e da memória, mas também, no período revolucionário, da importância que tem a ruptura, da importância que tem o poema dentro, que eu há pouco estava a falar, e que, não tendo conseguido, vou retomar esse passo, não tendo conseguido, por outros motivos da época, às vezes não é possível fazer obras de diversos tipos de dificuldades ou de contingências, a Ana Arte decide colocar, na mesma sala, um dia colocaram como se fosse uma comuna de luz, e decide colocar pósteres, ou papel para impressão offset de pósteres, em branco, e coloca à volta toda a sala, e depois rasga parte deles, e durante, isto são os relatos de quem esteve presente na Alternativa Zero, e do que está escrito, a nossa altura era muito jovem e não dava ainda atenção a estas coisas, se calhar já deveria ter dado, e o público acompanha durante o período da Alternativa Zero, de continuar rasgar, ou seja, esse ato iniciador, esse ato fundador, que a Ana tem com a convocação, mas também com destruir para construir, aqui estou a citar as palavras de Isabel Carlos, numa conferência nos Açores, em que a Ana Arte ainda esteve presente, quando foi apresentada precisamente a performance futura, e que estão plasmadas num catálogo dessa exposição, mas também referidas na presente edição. Portanto, a Ana tinha uma consciência muito ampla e muito abrangente, mas não dispersa da sua reação ao mundo. Aliás, estas breves palavras que eu aqui li, tinham precisamente a ver com isso, que é o facto de alguém, no dia 11 de novembro de 2001, fazer uma série de desenhos, cujo título é 11 de novembro de 2001. Um dos desenhos é um desenho de colagem, é uma obra extraordinária, em que a Ana usa diferentes técnicas, como a letra de calcada, que podemos ver aqui também no escritor e em outras obras. Usa o spray, que vem depois, ou mais ou menos para essa época, a usar o que ela chamou de neo-graffiti. Também chamar a atenção que a Ana tinha uma qualidade que me parece bastante interessante, uma qualidade que é presente aos artistas, não distinto se há grandes ou pequenos, mas aos artistas, que é o espanto perante um acontecimento que o afeta. E a chegada à Lisboa, o olhar para toda a turbulência que foi o 25 de Abril, o PREC, o ano de 1975 em que uma das obras, uma obra, objeto de escultura, que está exposto na segunda sala, se intitulou Fim da Revolução. Portanto, é uma reação, qualquer coisa que se estava a passar, aquele reage e reage de uma maneira usando um material que parece atípico, mas não é. Aliás, na exposição da Fundação Lubenken, está também a peça Lume, construída em acrílico como uma escultura, e há outras obras em que a Ana usou também esse material. Depois, há, digamos que, para além do que lhe está à mão como matéria, seja, não só tudo aquilo que estudou, que aprendeu e discutiu, e apreendeu e que questionou, tanto a escrita como, digamos que o seu saber académico, que desenvolveu paralelamente durante muitos anos até jubilar, como qualquer outro material, era uma matéria que lhe proporcionava fazer e desenvolver trabalho, mas manteve também, ao mesmo tempo, porque a escrita, como eu disse há pouco, digamos que é a ossatura da obra da Ana Atreli, lhe permitiu fazer também outros livros. E há aqui um pequeno, digamos que um pequeno mostruário de algumas edições teóricas, poéticas e outras da Ana Atreli, mas um livro volúpsia, um livro relativamente pouco conhecido. Foi uma edição muito restrita que foi feita na altura e que, felizmente, se conseguiu expor não só os desenhos e colagens, como os poemas que acompanhavam esse livro. E esses desenhos e colagens, de repente, têm uma relação com uma outra obra que tem, inclusive, a própria chapa de impressão offset exposta, e ela já tinha sido disposta assim numa exposição realizada na Galeria Miguel Nabim há uns anos, em que a Ana reconhecia esse trabalho como tal como as gravuras que ali estão. Não está a chapa de gravura, mas é mais reconhecível do que na impressão offset, e que é, digamos que uma impressão de uma reprodutibilidade muito maior. E a chapa de offset, quando vemos um livro impresso, é qualquer coisa que nunca nos lembramos. E a Ana valorizava também essa parte da produção e da execução. Ainda é, para mim, fruto do questionamento, muitas das escolhas, opções, que no processo artístico aparecem na obra da Natalie. É muito, às vezes, nem sei encontrar a palavra, mas é qualquer coisa que fica quase por responder, e é que se tenta responder, cada um que fará uma expedição, que sou um artista, tenta responder dessa maneira, mas fica por responder, muitas vezes, de que forma se vai pensando em tempos que percorrem 3, 4, 5 anos, formas de produzir, não deixando, contudo, de ter uma raiz poética, risco poética, que vai buscar, muitas vezes, outros autores, autores que estudou, a muitas autoras mulheres, e a forma como, do ponto de vista formal, do ponto de vista da solução plástica e da solução gráfica, que a Ana Natalie desenhava também, digamos que, não desenhava capas de livros, mas alguns dos seus desenhos, creio que serão as 350 em matizanas, tem origem num desenho que está exposto na 2ª sala, e ali temos a capa do livro. E a Ana discutia, muitas vezes, nas edições que eu acompanhei com ela, a forma de compor e a forma de dar a ver também a sua obra. Ou seja, havia uma consciência muito forte de como o trabalho deveria ser desenvolvido enquanto trabalho mostrado, porque depois todo o trabalho era feito, digamos, num recato, não diria secretismo, mas num recato bastante grande, bastante austero. A Ana Natalie era uma mulher austera, generosa, austera consigo mesma, alegre, passando, muitas vezes, para algum do trabalho, um lado, eu diria, trágico, mas um lado trágico que se revelava na forma como ela via, como ela olhava para o mundo e reagia a ele. Sendo que era alguém que tinha um tratamento muito positivo e muito firme onde é que gostava de viver, mas gostava essencialmente de trabalhar e desenvolver o seu trabalho até um dado momento da sua vida, em que terá, digamos, realizado uma outra obra, até à última obra que realizou o convite da capital da cultura que está ali, com base num outro trabalho que tinha feito já nos anos 70, também com letra de cálculo de grande dimensão, que é o Oxxo. Essa obra esteve exposta aqui há tempos quando a fundação de Serralves expôs a coleção em Lisboa, na Corduaria. E ao subir a escada do lado esquerdo, estava emblematicamente a peça Oxxo exposta. Ana revisitava e retomava muitas vezes séries ou partes do trabalho que tinha feito, contudo, não vejo nem tenho a noção de que houvesse um sentido de repetição, onde recuperava sim o espírito do seu trabalho, o espírito da época e muitas vezes referências e autores que a acompanharam sempre. e em determinados momentos esses autores, ora apareciam, ora, subrepeticiamente, ficavam entre linhas, se é que entre linhas se pode falar aqui, se estamos a falar de escrita que é desenho e desenho que se escreve. Agora passaria a palavra à Marita Lamera Molder. Obrigada. Estou a pensar que se está aqui no desenho do escritor, que está aqui, que não está aqui a série inteira, para não. Não, não vi a resposta não está toda. É que falta. É que eu queria falar melhor. É que pensei que eu estou aqui mesmo. Faz mal. Muito boa tarde. Agradeço muito ao João Silber e ter-me convidado para escrever para o catálogo sobre a exposição Território Andagramático e também ter-me pedido para dizer algumas palavras aqui no lançamento desse catálogo. Não se ouve. Não se ouve. É o microfone, mas está bem. Eu tenho que falar mais para o senhor. Mais para o senhor. Mais para o senhor. Claro. Está bem. Mais para o senhor. Bem, a senhora. Já se ouve. Não sei. Mais para o senhor. Tenho que essa águia muito forte. E agora? Sim, mas esta é tão próxima. Isto aqui não incomoda. Não incomoda nos livros. Eu achei muito interessante o título desta exposição, Território Anagramático. Como sabem, há uma obra absolutamente matriz na evolução do percurso da Ana Aferlich, que se chama Anagramático. E Anagramático tem a ver com um jogo muito constante, sobretudo a partir desta altura, deste livro, entre o nome dela, entre o nome Ana, e o palíndrome que este nome constitui, por um lado. E, por outro lado, o uso que ela faz deste nome associado ou mesmo confundido com o prefixo Ana, em grego, que tem a ver com movimento para trás, retrocesso. Tem a ver, no fundo, com reflexão, tem a ver com movimentos especulares também. E Anagramático tem a ver com, rigorosamente, é um procedimento de composição e composição de palavras ou de frases que compõem outras palavras ou outras frases e que implicam e exigem o lado de cifração. Portanto, Território Anagramático, a palavra Anagramático aponta para um domínio ou uma esfera enigmática, uma esfera que exige interpretação, decifração, multiplicidade de pontos de vista. Portanto, Anagramático desenha o plano do território, o plano, a constituição e o seu desenvolvimento. Nesse elemento anagramático há o jogo, o conceito de reflexão, como já disse, e o de fragmentação e reconfiguração constantes. Nós podemos considerar que, nestas obras todas que estão aqui, eu penso que, sem exceção, ainda que numas haja aspectos que entram em postos em relevo, que são diferentes de outros postos em relevo, de outros desenhos, mas há sempre, em todos os desenhos, esta espécie, esta espécie de combate, que é também um momento teatral entre a fragmentação e a reconfiguração. Vivas, que têm a ver com forças, não têm a ver simplesmente com signos, têm a ver com forças. Por isso é que o conceito de território entra aqui de maneira muito interessante. Eu pensei em Kant. Pensei nas coisas que eu sei. Bem, na introdução da Crítica da Faculdade de Julgar, a introdução à Crítica da Faculdade de Julgar, que foi inserida na publicação original, se bem que ele tivesse escrito uma outra introdução muito mais longa e mais complexa, que só foi descoberta, que nunca soube que ele tinha escrito aquilo em vida, e só foi descoberta no século XX pelo Cassieira. Disso, fechou-me antes. Na segunda secção, então, da Introdução à Crítica da Faculdade de Julgar, Kant faz umas distinções, com as quais ele estava preparado, como nenhum filósofo, desde Aristóteles, estava preparado, entre campo, território, domínio e domicílio. Isto para nos preparar para os objetos próprios defaculados do lugar, que são objetos que não têm campo, nem domínio. Têm território e domicílio. E que objetos são esses? São objetos relativamente aos quais não dispomos de conceito disponível. Não temos nenhum conceito disponível que possa ser a nossa armadura para interpretar a consistência ou a identidade ou o desenvolvimento desse objeto. Então, os objetos da Faculdade de Julgar, em particular aqueles que me interessam aqui, os estéticos, não têm campo. O que é um campo? O campo é a relação entre um objeto e o seu conceito. É uma generalidade absoluta. E Kant só reconhece dois campos. O campo da natureza e o campo da liberdade. O campo da natureza diz respeito a um território. O que é que é um território? O território é a determinação do cognoscível no campo. Chama-se território. Mas é interessante que há territórios que têm domínio e outros territórios que não têm domínio. O território estético não tem domínio. O que é um domínio? Domínio é a tarefa do a priori em ato, enquanto a natureza ou a liberdade são atos, são geros de determinação. Determinação, objetivo. Quer num caso, quer num outro. No caso da natureza é o entendimento que leva a cabo a transformação do campo em domínio, através das suas leis. No caso da liberdade é a razão. Nós não podemos dizer, através das suas leis propriamente, ainda que ele fale de leis da razão. Mas a razão para Kant não é bem uma faculdade. Apesar de pertencer ao ser humano, não lhe pertence. Isto é, a razão é um elemento do ser humano que transcende o próprio ser humano. E a liberdade é um conceito incompreensível. Nós só temos acesso, do ponto de vista compreensivo, à liberdade, por um desvio, que se chama lei moral. Eu obedeço. Se eu obedeço a um princípio, então sou livre. É tudo o contrário do que vem nas redes sociais sobre liberdade. Então, o domínio é o ato de legislação num campo. O território é mais vasto, é aquele aspecto do campo em que é o que decimente é possível. Mas então, o que é o domicílio? O domicílio diz respeito a um território que não conhece domínio. Isto é, não há legislação. Não há leis a priori. Nem de entendimento, nem de razão. Estamos no plano estético. Portanto, eu interpreto este território como um domicílio. Um domicílio em que as leis, aos olhos do entendimento, são contingentes. E, portanto, não têm força determinativa. Só têm força regulativa. Os princípios regulam quando abrem para um horizonte, em vez de constituírem um sistema. O território, então, é o domicílio. É o domicílio enneagramático que é o domicílio da Anathalie. Se estiverem com atenção, ao longe, talvez não vejam, mas vejam que está aqui logo este desenho, que parece-me uma tromba. Há um equivalente, mas mais furgoso, justamente no enneagramático, em que se vê outra coisa. Aqui vê-se AH. Há muitos desenhos do escritor onde estão as letras AH. É interessante que o catálogo de 2005 da Fundação Carlos Koubenkian, em Paris, tenha na página, não é a página de rosto, mas é a segunda página de rosto, as letras AH. Porque a Ana tomou as letras AH como um objeto escrito e um objeto desenhado que respondem a forças. as forças da vida dela, que são os nomes dela própria, que fossem-lhe atribuídos ou fossem dela, não interessa. O que interessa é que ela os usou como elementos detonadores da própria constituição de composição e composição, ou fragmentação e reconfiguração. O outro desenhos que está do outro lado, penso eu. O que eu queria ver, e na minha mente, apesar de eu ter visto esta exposição duas vezes, acho que confundi com o livro. Portanto, para me recordar, fui ver o livro do escritor. É outra coisa, não tem a ver com o nome dela, ou com as letras do nome dela, mas tem a ver com aquilo que eu acho que é uma espécie de efeito de Maria Sacroneiro nela, que é no ar que tudo onde é, é tudo que lá existe, é lá que tudo existe. A Ana escreveu no ar. O ar era o elemento dela. Pelo menos era o elemento de um dos signos que ela teve. Era o ar. E nós podemos ver nesse desenho, até falei disso a semana passada, mas não posso deixar de falar, porque aparece, essa expressão aparece também, não só num desenho que não está aqui presente, mas que faz parte do escritor, como num desenho de anagramático, que é ler no ar. Ler no ar. E a Ana amava os arabescos. E amava as ondulações no ar. E há alguns anos fiquei muito impressionada quando li uma entrevista do Paco de Luchia. Luchia era o nome da sua mãe, que se chamava Luzia, de Castro Marim, portuguesa, e ele ficou com o nome da sua mãe. E citaram uma entrevista dele, depois de ele ter-me corrido, ele dizia que o mais importante quando se toca é o ar. É o ar que está à volta. É o ar que está à volta do músico e da guitarra. E eu acho que a Ana sentia o ar. Sentia o ar como um elemento, como os gregos consideravam um elemento, que é Stokhaion, que é um elemento que via o ar, a água, o fogo e a terra. Nós não somos donos desses elementos. Nós habitamos, respiramos, posamos, guardamos esses elementos. Mas nós não somos a origem deles. E a Ana, entre o ar e a terra, estava estabelecida. Também às vezes aparece o fogo, sem dúvida. Mas até o acto da gravação tem a ver com isso. Mas, na verdade, é o ar e a terra, e sobretudo o ar, que estão presentes. Então, território enagramático, o que eu queria dizer é que é um belo título que estabelece o domicílio, que é um território que não conhece domínio, que não conhece legislação. Na esfera, a enagramática é a esfera da reflexão, a esfera do poder voltar para trás, a esfera do saber que o ir para a frente e o ir para trás podem coincidir e podem ser reversíveis. O amor pelo reversível, o amor pelo palimbro, mas tudo aí está no anagramático. Do que é que eu queria falar mais? Queria falar da arte poética. Queria falar da arte poética. Até acho que vou ler um texto que é de uma tizana, a tizana 102, em que isso está muito bem à vista. Era uma vez um homem, eu falo disso no meu texto, sentado à beira do rio pescado. Era a primeira vez. A certa altura, um peixe ficou preso no anzol. O homem soou da água. Era um pequeno peixe cinzento, prateado, como torcia-se. Então, o pescador disse, perdoa-me, perdoa-me. E chorando, arrancou-lhe a cabeça com os dentes. Eu acho que este texto é a arte poética in nuque. Como diziam os latinos, é um iolo da arte poética. A arte poética é uma experiência constante da primeira vez. E é uma experiência constante, a primeira vez, numa aventura. Quando ela diz exploratória, ela diz, fala ali no filme, de uma postura exploratória em relação ao arte da escrita. E o João Silveira falou muito da escrita como matricial. E é matricial na Ana. A relação entre escrita e desenho não diminui a matricialidade da escrita. Pelo contrário, revela o desenho que há na escrita e ao mesmo tempo faz ver o desenho como escrita. É sempre a primeira vez. É interessante que ela diz, era uma vez um homem, não era uma vez uma mulher. Porque é uma espécie de guerra dos sexos com vários tons, com vários matizes na obra da Ana. E uma delas é designar-se a si própria sempre numa escolinha. O poeta, o pintor, o pescador, o herói. São palavras que aparecem nos poemas e nos textos. Nestes textos em prosa, que também são poemas. Tem a ver com a água. Você está na beira do rio pescado. Tem um ato cruel. Difícil. É sempre a primeira vez. É para a primeira vez que vai pescar. Pesca logo o peixe. Era num rio, portanto é natural que fosse prateado e cinzento. Contorcia-se, que estava a morrer. O contorcionar do peixe é no ar que se faz. Porque o peixe não pode respirar no ar. Só pode respirar na água. O peixe aqui e o pescador também se misturam. Ele arranca-lhe a cabeça com os dentes. Porque o artista, o poeta, o escritor, o desenhador não tem coração. Há uma crueldade sem a qual não há arte. Que é arrancar o que foi encontrado vivo, matando. Porque só matando é que a coisa se torna em escultura, em pintura, etc. Se fica vivo, a atrapalhação, a coisa não funciona. Portanto, para matar, é preciso usar métodos violentos. Não se pode matar de qualquer maneira. O peixe tem mesmo de morrer. E aqui é um acto de apropriação. É com a boca. O escritor é uma espécie de combate extremamente curioso. Uma espécie de laboratório amoroso, erótico, frenético. Entre a boca e as palavras, que saem pela boca. E ela cria movimentos de vários, até aquela expressão, até esta expressão, aqui, nos perfis que se enleiam e que também estão num vestimento de auto-apropriação. O pescador diz, perdoa-me, perdoa-me. Há uma espécie de elemento compassivo, associado à corraldade. É muito curioso que ela tenha visto isto desta maneira. Se aproxima muito do que diz a Louise Bourgeois acerca da arte, considerando que o amor e a arte não ligam bem. O eros frenético ligará, mas não o amor. A compaixão, talvez. E aqui há claramente uma compaixão que é desdita, contradita, do acto cruel de arrancar a cabeça do peixe com os dentes. Numa outra tizana, a de 162, ele diz que a dor de imagens é um cego. É importante que isto seja dito. Ela, aliás, acentuou muito. Ela teve muita necessidade de dizer ali, num dos desenhos, ele é cego, ele é cego, não sei se reparar. Repeteu várias vezes. E a pessoa que estava a ouvir disse, bem, é cego. Talvez não seja mais importante, mas para ela era muito importante. Não é que estivesse a pensar na tizana. Ela é que pensava assim. Criador de imagens é um cego. A quem é dá de ver? Numa pequena pausa fria. Portanto, há corredade, junta-se a frieza. É uma pequena pausa. É um intervalo frio. Uma temperatura que nada pode elevar. Só depois da obra feita e depois de lá. E nesse sentido, eu gostaria de ler três poemas. E comecei a terminar. Para o ar, eu não posso resistir a ler. Não estava a pensar em não ler. Mas um poema que são todos tirados da Idade da Escrita. A Idade da Escrita, de 98, é um livro em que ela escreve os maiores poemas que escreveu, por um lado, e por outro lado faz uma coisa muito extraordinária, que é fundir o elemento teórico, que é sempre muito comissivo para a arte, mas fundir nesse procedimento cruel e frio que implica arquiteto. De modo que nós não sentimos nenhuma estranheza de haver uma espécie de elemento ensaístico, que aliás é um dos títulos dos poemas iniciais, que se chama a Idade da Escrita, Poema, Ensaio. Mas nós não sentimos nenhuma dureza, nenhum solavanco teórico ali metido. Isso é absolutamente extraordinário. Então, a homérica palavra alada, a homérica palavra alada, que no baldo se abre o primeiro instante de cada coisa, se evola. Vamos sempre avançar. Palavras. Palavra com o banheiro, que se dissofre o fluir da voz, da voz perto. Nuvem, bola de sabão, forma-se em contínuo, a tua bondade reluz no prodígio da língua. Há esta bondade, que é um momento compassivo, maravilhoso, que aparece aqui muito neste livro. Mas neste verso que eu queria ler, eu queria ler um que se chama A Poética, na íntegra, depois um pouco, dois versos só, três, de um outro que se chama No Fundo Azul. Depois que eu queria ler, na íntegra, um dos filmes mais extraordinários que ela escreveu, e que existem, que se chama Falo do que a Física. Então, A Poética. Ou arte amável, avidamente fértil, e repararão que ela não está a fazer nenhuma distinção entre a arte da poesia e o desenho ou a pintura. A arte poética, a arte poética, aplica-se a todas as formas criativas. Ou arte amável, avidamente fértil, o que é que te permite querer-se obter o corpo à alma, lançando fora o tumor e descendo das lágrimas. Há um dos desenhos mais bonitos, além dos das redes, dos mapas, que são pingos de chuva, ou lágrimas que caem-nos sobre os outros. Um frio gélido, um frio gélido, aqui ainda mais precisa, um frio gélido ataca os que procuram com entregue de vontade o que é perfeito. A imagem do que é direito, do palíndrome à árvore do ser. Filhos súplices da invenção não somos, porque a invenção pode abandonar os artistas, sem dizer não. E com as palavras, peças reversíveis, de um áspero enigma, queremos fitar a felicidade. E agora vem o verbo que faz uma espécie de equilíbrio brutal com o frio gélido, que é incendiar tudo com os olhos abertos, como uma arma de arremesso brutal de fogo, destruidora e visionária. Agora, os outros dois que eu queria, que me impressionam muito, que estão na continuidade deste parco ético, um... Acho que as folhas desapareceram... No fundo azul, acho que tirei a marca... No fundo azul, só queria ler isto. E isto aplica-se a tudo o que nós estamos a ver nas paredes, e provavelmente a todos os artistas, mas ela descreve. Vês-me como eu sou... Vês-me... Como algo que se descobre na acrobacia da imagem. Ela descobre-se aí. Ela é um acrobata. É isso que ela vai dizer no que fala do que é físico. Ela arrisca a vida. Ela contorciona-se como um peixe. Ela também é um peixe pescado. O artista é simultaneamente o pescador e o peixe pescado. É por isso é que aquela tizana é tão poderosa. Não é apenas do ponto de vista de um... É... A compaixão que ele sente é também... É também a probabilidade que ele executa. Ele, ao mesmo tempo, o amante e o amado. Aquele que está a pescar e aquele que quer pescar. Fale do que é físico. Fale do que é físico porque não tem outra realidade. A realidade para a Ana chama-se desejo. E isto faz-me lembrar. Um filme que vi há pouco tempo. Que infelizmente... Que infelizmente não. Que vi felizmente. Mas... Até acho que vi inautorizado. Eu tinha visto talvez 10 minutos do filme. Que se chama Limelight. Do Charles Chaplin. No filme ele não se apresenta como Charles. E Chaplin não. É Charles Chaplin. E... Ele está a falar com uma jovem suicida. A bailarina que ele protege. E ela está sempre a falar da falta de sentido da vida. E ela diz. Eu não percebo isso do sentido da vida. A vida não é sentido. É desejo. E a Ana sabia isso. Melhor que ninguém. É desejo. O desejo é... É a realidade. Ela afirma isso. Em versos do Cisne Impact. É um tumulto. A forma idónea do desejo é o tumulto. E o tumulto é... É assustador para os outros e para nós próprios. Mesmo como eu sou. Mesmo como algo se descobre na probacia da imagem. E agora vamos ver as imagens. Como ela fala das suas imagens. Fale do que é físico porque não tem outra realidade. Fale do corpo. Do mundo. Do que ainda não sabemos e chamamos de vida. Fale do que é físico. Porque tudo que é real tem corpo. E ocupa espaço. Espaço. É visto por ela como um ar. O espaço, do ponto de vista físico, tradicional, ou mesmo não tradicional, não calha bem àquilo que ela está a dizer. O corpo ocupa espaço. Mas quando o corpo ocupa espaço, do ponto de vista existencial e morfológico e criativo, qualifica o espaço. Os corpos qualificam o espaço. Fazem ver coisas no espaço que não eram visíveis. E traçam arabiscos no espaço. Daí que o ar seja tão decisivo. Fale disso. Fale do que existe. E tudo é tanto. Nunca chega ao tempo. Nunca chega ao fogo. Aqui é a perda do fogo. O fogo não chega. O artista procura a perfeição a direito. Fazer uma coisa perfeita a direito. Mas se a tivesse encontrado, já tinha parado. É por isso que não parado com o artista no sinal de felicidade. Vejo até asfixia. Vejo até asfixia. Que tinha... Isto acrescenta-se a nunca chega ao fogo. Nunca chega o tempo. O ar. O ar que se perde. O que nós não conseguimos deitar fora. Acho que é a pior situação. Não consegui deitar fora. O ar como acontece às pessoas que têm... Como é que se chama? Asma. Exatamente. Há um filme muito extraordinário de um cineasta que teve asma desde criança. Até morrer. E no final da vida só respirava com o meio do pulmão. Esse filme chama-se... In Istoar de Vão. Estão a ver? Um asmático. E se meter-se com o vento. Não pode acabar bem. Mas é tudo o que ele quer. É encontrar o seu inimigo. E numa grande... Numa velocidade irresistível. Numa tempestade insustentável. É isso que ele quer até ao fim do filme e encontra. Mas no princípio do filme passa-se todo na China. Mas ele desde criança que ama à China. Depois até por razões políticas. Porque tinha... Tem lixas... Comunistas claras. Mas... Ao mesmo tempo que trata a China dos anos... Dos anos... Oitenta com uma graça infinita. E uma crítica. Um olhar crítico muito importante. Mas ele encontra... Isto é para perceberem... A relação... Eu estou a fazer uma relação dele com ele. Não tinha ocorrido, mas de repente com o ar... Falto a dar... Uma vez a Leonor. Que foi em uma das minhas aulas. O Leonor Nazaré. E só a Filminar. A Filminar não está a perceber uma coisa. E foi a Rita que me fez fazer este filme. A Rita Benes. Eu nunca tinha visto. E eu disse... Tem haver muitas. E ela disse... Mas há uma especial. É que a Filminar não sabe o que é ser asmático. Eu sei que sou asmática. E os asmáticos... Nas grandes crises... Têm graves perturbações de visão. Têm... Como se chama... Perturbações fundas. Digo... Da nitidez. Do equilíbrio. Alucinações. Quase alucinações. É um elemento alucinatório. Há muitas passagens no filme. Que tem esse elemento alucinatório muito doloroso. Mas a conversa que eu queria... Que eu queria falar logo no início. É que ele vai ter com o mestre das artes marciais. Sim, este. Que os discípulos vão ter com ele. E fazem isto, e aquele, e o outro. Ele só faz assim... E eles caem lá. E depois... Ele está a falar... A dizer... Que tem imensa falta de ar. Que a vida dele é um... Tormentas de criança. E ele diz... Ah, isso é porque você tem medo de respirar. Aparece de repente... O deus macaco. Que é um deus que os chineses inventaram. Para perturbar... A placidez, o equilíbrio e a harmonia... Nas dignidades. Ele próprio é divino. Mas foi imaginado... Para que não fosse assim... Tudo tão harmónico. E tão equilibrado. E tão pacífico. E... E... Tão... Tranquilo. E tão compreensivo. Aparece o macaco. O deus macaco. E o deus macaco está a ser a trazer tronça. E o deus macaco. E o deus macaco. E o deus macaco. E está a comer uma banana. E deixa a ter a casca de ar. Quando o mestre acabou de dizer a Yadis Evans. Que ele tem medo... De... De respirar. E que deveria ser como as folhas no tono. Que se deixam de cair nas árvores. Ele atira uma casca de ar. E o mestre escorreia e dá um grande papel. O realizador vai logo ajudá-lo, mas ele dá um salto mágico e põe-se de pé. Mas, claro, com isso ele está com imensa vontade de rir, porque o macaco foi fazer o que ele desejaria fazer. Porque se ele curasse a sua falta de ar, não poderia fazer aquele filme. Era impossível fazer aquele filme. Aliás, não teria feito nenhum filme, mas aquele em particular, que é o último filme que ele faz. Portanto, é muito interessante perceber a diferença entre ser sábio e ser artista. Este filme mostra essa diferença. Há um elemento de chororo, uma espécie de, justamente, a tirar as cascas de banana, para baixo do sábio. Para o sábio perceber que há uma coisa que ele sabe, mas há uma coisa que ele não sabe. E o que ele não sabe tem a ver com o desejo que ele quer combater. Porque o sábio só é sábio por combate o desejo. E o artista só é artista porque não o combate. Portanto, há um... Mas há relações profundas. Ele foi à procura do sábio, atenção. O artista foi à procura do sábio. O sábio nunca vai à procura do artista. Essa é a diferença. Por isso é aquela casca de banana bem salvada para o artista. E mostrar ao sábio o seu lugar. Vejo até asfixia grandes coisas. O invisível. Este é a dor de ver. Ver demais. Há uma expressão maravilhosa, que é mais do que uma expressão que são versos, que é... Ver sem palpas. Ela vê sem palpas. E andar até cair de cansaço pensando em tudo isto seriamente sobreposto. Como se uma grande dor não anulasse outra, que é a maior das verdades. Como se fosse possível... Há muita dor nas obras. A nada. Muitos daqueles movimentos. A carta. As redes. As redes ferradas. As lágrimas. Como se fosse possível pensar em mais do que uma só vez. Sentindo simultâneo. Impossível. Querendo abranger a incontrolável a voracidade dentro de tudo. A percepção da voracidade. A voracidade é precoce, mas alcança um momento muito poderoso em eros frenético. A compreensão da voracidade, que é a solidão de cada um. A voracidade que existe em cada um, que é a sua noite e a sua solidão. Corre por mim fora. Como um grande atleta. Campeando barreiras e distâncias invencíveis. Tentando vencer. Mas tudo é enorme. E inclincado. Tudo em mim. São olhos vigilantes. Sem achar mais falta. Mas tudo isto não chega. Tudo é enorme. Muito tão depressa. Ela tinha dito num... Num poema muito satírico. Muito disciplinário. De héroe frenético. Que eu pensei que se chama Glória, mas não. Não se chama Glória. Há sempre uma repetição da palavra Glória. Mas o tipo parece um falo. Vim até por isto uma marca que caiu. Desculpem. Mas é muito breve. Está aqui a marca. O poema chama-se... Chora por mim agora. O princípio é alucinante. Glória. Toda a gente torna só Glória contigo no seu circuito, no seu globo. Talvez nunca durma. Glória. É o nome cujo século está por determinar. Tive uma vez um peixe chamado Glória. Com pena do seu envolvimento, vivia no globo. Tentámos pôr junto Glória o macho. O que nós julgávamos ser. O macho, mas eles lutaram tanto que não chegámos a perceber se era bom sinal ou mal. De facto, Glória não é assim muito importante na minha vida. Há já algum tempo conhecia um deserto errado. Sente e escreva à máquina. A... A... A, 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 A... Ou com o contagotas do... Do... Do escritor. O que é que isso dá? Dá à nona. E só num pouco de letras. É o máximo. E depois... Se eu disser-se agora amanhã de manhã, aparecia um jornal num anúncio assim... Máquina de escrever vence. Máquina de escrever. E depois... Será que em dia vais dizer? E eu não amo. nem morro. Isto escreve ela nos anos 60, mas nos anos 90 está a escrever, mas tudo isso não chega, tudo é enorme, morre tão depressa. Mas nada disto anula a energia dela, este saber do que morre tão depressa. Esse morre tão depressa também é uma exigência para a próxima obra, senão não se faz. Este dizer...